Testemunhos Seletos Vol. 1 Capítulo 86 Reavivamentos Sensacionalistas Os interesses zen têm estado muito divididos. Ao surgir uma novidade, alguns exercem sua influência em sentido errôneo. Todo homem e mulher deve estar alerta quando se espalham enganos destinados a desviar da verdade. Há pessoas sempre prontas a ver e ouvir qualquer coisa nova e estranha. E o inimigo das almas tem nessas grandes cidades muita coisa com que inflamar a curiosidade e manter a mente distraída das grandes e santificadoras verdades para estes últimos dias. Se todo fervor religioso que paira no ar leva alguns a negligenciar prestarem inteiro apoio, seja pela sua presença, seja pela influência exercida, a minoria que crer na verdade impopular, haverá na igreja muita fraqueza quando poderia existir força. Satanás emprega vários meios para conseguir seus fins. E se sob o disfarce de religião popular ele puder desviar pessoas vacilentes e incautas na senda da verdade, muito haverá conseguido quanto a dividir a força do povo de Deus. Esse instável entusiasmo de reavivamento que vem e vai com uma maré apresenta um exterior ilusório que engana muitas pessoas sinceras, levando-as a crer que seja o verdadeiro Espírito do Senhor. Isso multiplica os conversos. Os de natureza agitada, os fracos e fáceis de ser levados, ajuntam-se em torno de sua bandeira. Ao retroceder a onda, no entanto, encontram-se como náufragos na praia. Não sejais iludidos por falsos mestres, nem levados por palavras vãs. O inimigo das almas, por certo, terá iguarias suficientes de fábulas aprazíveis adequadas ao paladar de todos. Sempre surgirão meteoros. A esteira luminosa que deixam, porém, dissipa-se imediatamente ficando após uma treva que parece mais densa que a anterior. Essas manifestações criadas pela narração de anedotas e exibições de excentricidades e singularidades são todas obras superficiais, e os de nossa fé que se encantam com essas centelhas nunca edificarão a causa de Deus. Estão prontos a retirar sua influência ao mais leve motivo e a induzir outros a assistirem a aquelas reuniões onde ouvem o que enfraquece a alma e traz confusão ao espírito. É o retirar, assim, o interesse da obra que faz com que a causa de Deus seja enfraquecida. Precisamos estar firmes na fé, ser inabaláveis. Temos diante de nós a obra que nos cabe realizar, e é fazer com que a luz da verdade, tal como se revela na lei de Deus, brilhe sobre outros para desviá-los das trevas. Essa obra requer decidida e perseverante energia e um firme propósito de vencer. É necessário firmeza. Alguns há na igreja que precisam firmar-se às colunas de nossa fé, aprofundar-se e encontrar um fundamento sólido em vez de vacilar na superficialidade agindo por impulsos. Há na igreja de espépticos espirituais. Fazem-se a si mesmos inválidos. Sua debilidade espiritual é resultado de sua própria direção instável. São atirados daqui para lá pelos mutáveis ventos de doutrina, ficando frequentemente confusos e lançados na incerteza pelo fato de procederem inteiramente movidos pelos sentidos. São cristãos de sensações, sempre sedentos de alguma coisa nova e diversa. A fé é-lhes confundida por doutrinas estranhas e são inúteis para a causa da verdade. Deus pede homens e mulheres estáveis, de propósitos firmes, nos quais se possa confiar em tempos de perigo e provação, tão firmemente arraigados e fundados na verdade como as colinas eternas, a quem se não possa mover para a direita nem para a esquerda, mas que marchem sempre avante e sempre se encontrem no devido lugar. Alguns há que, em tempos de perigo religioso, quase se podem procurar sempre nas fileiras do inimigo. Se alguma influência exercem, é a favor do erro. Não se sentem sob a obrigação moral de dar toda a força à verdade que professam. Esses serão recompensados segundo suas obras. Os que pouco fazem pelo Salvador no sentido da salvação de almas e em se manterem retos diante de Deus, não vêm a adquirir muita fibra espiritual. Precisam de empregar continuamente a força que possuímos, a fim de que esta se desenvolva e aumente. Como a doença é o resultado da violação das leis naturais, assim é o declínio espiritual resultante da contínua transgressão da lei de Deus. E, todavia, os próprios transgressores podem professar guardar todos os mandamentos divinos. Precisamos, para conservar-nos espiritualmente sãos, aproximar-nos mais de Deus, pôr-nos em mais íntima ligação com o céu e seguir os princípios da lei nas mínimas ações de nossa vida diária. Deus deu a seus servos aptidões, talentos a serem usados para sua glória, e não para jazerem ociosos ou serem desperdiçados. Ele lhes deu luz e conhecimento de sua vontade para que sejam comunicados a outros, e assim fazendo, tornamos-nos vivos condutos de luz. Uma vez que não exercitemos nossa força espiritual, tornamos-nos fracos, da mesma maneira que os membros do corpo se debilitam quando o inválido é forçado a permanecer por longo tempo e nativo. É a atividade que vitaliza. Servir aos outros Coisa alguma dará maior resistência espiritual e mais acréscimo de fervor e profundidade de sentir do que visitar e servir os doentes e desanimados, ajudá-los a ver a luz e afirmarem em Jesus a sua fé. Há deveres desagradáveis a serem cumpridos por alguém, do contrário, almas serão deixadas a perecer. Os cristãos encontrarão bênçãos em cumprir esses deveres, por desagradáveis que sejam. Cristo empreendeu a penosa tarefa de vir da morada da pureza e glória para viver, como homem entre os homens, em um mundo cauterizado e enegrecido pelo crime, a violência e a iniquidade. E fez isto para salvar almas, onde os objetos de tão surpreendente amor e incomparável condescendência justificar sua vida de comodidade egoísta, buscarão o próprio prazer, seguirão suas inclinações e deixarão as almas perecerem nas trevas, pelo fato de terem de enfrentar decepções e repulsas, se trabalharem para salvá-las? Cristo pagou preço infinito pela redenção do homem. E há de este dizer, Meu Senhor, não quero trabalhar em tua vinha, rogo-te que me hajas por excusado. Deus chama os que estão ociosos em Sião a que se levantem e operem. Não darão eles ouvidos à voz do Mestre? Ele quer obreiros de oração, fiéis, que semeiem sobre todas as águas. Os que assim trabalham ficarão surpreendidos ao verificar que as provas suportadas resolutamente em nome e na força de Jesus darão firmeza à fé e renovarão o ânimo. No caminho da obediência humilde encontram-se segurança e poder, conforto e esperança. A recompensa, porém, será finalmente perdida pelos que nada fazem por Jesus. As mãos fracas serão incapazes de agarrar-se ao Poderoso. Os joelhos débeis deixarão de servir de sustentáculos no dia da adversidade. Os obreiros bíblicos e obreiros cristãos receberão a gloriosa recompensa e ouvirão o bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, verso 21 Mateus 25, verso 21 Mateus 25, verso 21